Antes do lançamento de um console, sempre temos alguns maquinários que são enviados para os desenvolvedores irem colocando a mão na massa, enquanto o design final do console ainda está sendo planejado. E com o Play 2 não foi nem um pouco diferente. E o que impressiona é como tiveram diversas revisões desses maquinários de testes ao longo dos anos. Com alguns sendo impressionantemente extremamente diferentes do visual que conhecemos do Play 2 padrão. E com alguns sendo tão raros que por muitas vezes não podem nem ser achados no ebay da vida. E no vídeo de hoje, mostrarei um dos mais raros desses tipos para vocês. Os ebis, que foram usados para fazer todos os jogos que passaram na sua tela até agora. E antes de começar, não se esquece de regaçar aquele like e se inscrever. Bora chegar a 120k até o fim de junho. A gente consegue! Bora! E antes mesmo do Play 2 dar as caras, os desenvolvedores, como eu falei, já tinham que ter algo para botar a mão na massa e começaram a idealizar as experiências que queriam trazer no console da Sony. Que mais ou menos no final de 1998, começo de 99, a Sony iniciou a liberação de dev kits do Play 2 para os desenvolvedores depois de uma grande pressão por causa do Dreamcast. E nessa época, o bicho tinha uns 4 anos já de desenvolvimento nas costas, como vimos no vídeo da versão beta do Play 2. Então já tinha um histórico relativamente consolidado. E assim, para acelerar a biblioteca do bichinho, liberaram um modelo bem, mas bem de começo de desenvolvimento mesmo. O tal do Play 2 é a B1000, apelidado por alguns de PS2 Dev Edition, por ser basicamente, né, um kit de desenvolvimento. E o visual da fera era bem diferente de qualquer coisa que poderia ser um Play 2. Algo tradicional dos kits de desenvolvimento da Sony, sabe? Sempre tem uma cara totalmente diferente. E bom, o primeiro modelo é a B1000 era bem diferente, tendo uma coloração branca. E visualmente o bicho era gigante, velho. Parecia uma caixa. Além disso, tinha diversas luzes que apontavam as portas de controles, o estado das placas, além de um botãozão que parece até de um avião para ligar o bicho, sendo um botão verde bem grandinho. E algo que se pode notar do modelo que está vendo agora, é que ele era europeu, tendo uma saída de vídeo-scart. Padrão lá dos países da Europa. Bem legalzinho. Mas aí, cara, vou te falar. Esse console não tinha uma cara de aparelho de ultrassom do caramba, velho. Parecia também coisa de salão de beleza, velho. Meu Deus do céu, que design estranho do cão. E tinha aparentemente três níveis de placas integradas ao bicho, cara. E essa versão do Play 2 funcionava muito diferente. Ao invés dos 294 MHz que conhecemos do Play 2, ele rodava em 200 MHz. Peculiarmente o mesmo clock de um Dreamcast. Além do mais, esses primeiros modelos vinham com 128 MB de RAM ao invés dos 32 que conhecemos. Além do mais, ele não vinha com um dos processadores de som do Play 2, o SPU-2. Que como vemos nesse log aí de 8 de julho de 1999, não vinha com esse primeiro modelo do Play 2. Com os devs tendo de se virar aí com o tipo de simulação dele, sabe? O que causava alguns bugs. Vacilo. E esses kits de desenvolvimento normalmente vinham com o Linux Red Hat aí pro desenvolvimento de software. Que foi usado em praticamente todos os kits de desenvolvimento do Play 2. É, dá pra ver que desde essa época a dona Sony já tinha um amorzinho pelo Linux. Que ia se estender até pro Play 3. Massa! Logo depois, os desenvolvedores receberam a Dev Edition EB2000. E ela trouxe algumas diferenças. Com um processador e placar de vídeo atualizados. Além de uma cor diferente. Sendo um verde esmeralda, sabe? Porém, ainda sem a SPU-2. E como podemos ver nesse e-mail aí do Anthony Lloyd. Um desenvolvedor lá da Argonaut Software. Que fez games aí como Croc de Play 1 e Star Fox de Super Nintendo. Com ele dizendo que o EB2000 tinha certos problemas com o código do EB1000. Com o código funcionando em um e não no outro. Complicado. Com o cara do suporte dizendo que poderia ser um bug do controle e tal. E que era para ele esperar os dev kits mais recentes que seriam menos bugados. Vacilo. E o EB2000 teve uma revisão bem breve também, pessoal. O 2000S. Que saiu lá nas quebradas do final de 1999. Pra tentar resolver o problema da SPU-2 faltar nos consoles. Com esse aqui finalmente tendo ela. Além de ter uma versão mais atualizada do hardware. Com placa de vídeo, processador. Tendo leves revisões para ter mais facilidade com funções. E o visual dele não muda nada em comparação ao EB2000. Sendo verde esmeralda ainda. Mas olha, pessoal. Algo meio complicado de qualquer modelo EB que seja. É que todos eles precisam de um outro maquinário para rodarem. Precisando de algum computador auxiliar para fazer os testes. Para programar o bichinho e tal, está ligado? O que é, entretanto, todavia, porém, é esperado de um death kit. E o controle dos EBs é bem diferente, rapaziada. Muito diferente mesmo. Ao invés de ser um DualShock preto padrão lá do Play 2. Por ser tão do início do desenvolvimento do bicho. O controle ainda tinha a cor cinza clássica de um controle tradicional DualShock do Play 1. Mas nem tudo nele é tão tradicional assim, rapaziada. Como, por exemplo, o peculiar conector do bicho, velho. Que, pasma, hein? Tem a mesma conexão de pinos de um cabo VGA. E eu não estou zoando nisso não, cara. Tem até aqueles parafusinhos dos lados para segurar direitinho no console. É, vai entender porque eles escolheram logo uma 9 pinos para a entrada de controles, né? E algo peculiar é que esses kits de desenvolvimento aí tinham entradas para 4 controles. O que prova que, realmente, a beta do Play 2 levava 4 portes em consideração. Vai entender porque tiraram, né, cara? Mas, normalmente, os EBs vinham com somente 2 controles do Play 2, tá? O que pode dar um sinal que, provavelmente, na época, a Sony já estava com dúvida de fazer um console com 4 controles aí ou não. Ou estavam já pensando em colocar algum acessório como o multitap da vida, sabe? Mano, seria bem melhor se a Sony decidisse colocar 4 portes, né? Fazer o quê, cara? É a vida. E os EBs são considerados um dos modelos mais raros do Play 2. Se não os mais raros. São os dos únicos protótipos PlayStation que não podem ser achados no eBay, por exemplo. Mano, todo mundo fica de olho arregalado com esse bichinho aí, cara. É muito diferente de qualquer outra versão do Play 2. Mas, olha, tu deve estar se perguntando agora, hein? Por que será que eu não posso adquirir um EB1000, 2000, 2000S, hein? A resposta, infelizmente, é bem simples, pessoal. Após o desenvolvedor completar o projeto, ou muito tempo ter se passado, a Sony solicitava o kit de desenvolvimento e levava lá para as quebradas do Japão de volta. Para fazer a barbárie de simplesmente destruir o bicho. E eu não estou zoando quando eu digo isso, cara. Como podemos ver nesse e-mail aí de 11 de novembro de 2000 do George Bain, que trabalhava no suporte do desenvolvimento do PlayStation 2 para a Sony Computer Entertainment Europe. Mano, eu acho isso uma covardia com a conservação de hardware, cara. Pois, tipo, pensa comigo aí. Uma parte tão importante do desenvolvimento de diversos games do Play 2 simplesmente será destruída por medinho da Sony de liberarem hardware, ou simplesmente porque tinha um hardware mais recente, cara. Pelo amor de Deus, né, bicho? E o mais tosco é que depois eles mandavam dev kits mais novos para os caras. Então, para que destruir? Escolha extrema demais até. E considero até mesmo desrespeitável, apagando uma parte da história não só da Sony, mas até dos desenvolvedores. Vacilo. Esse vídeo é um oferecimento de Cevo dos Games, uma maravilhosa loja de games que se encontra desde consoles retro até os mais novos lançamentos. E a loja é super segura, tá? Tu encontra do Atari ao Play 4 com um ótimo preço, cara. Sério, tem muito jogo e console barato lá. Se tu comprar o cupom de desconto de 5% JOEVENO, vão saber que tu comprou por mim e tu vai estar me ajudando aí a pagar as contas aqui de casa. E o link da loja vai estar na descrição. Cevo dos Games, nostalgia sempre presente. E é dito também que o EB-1000 e 2000 foi usado para o desenvolvimento de diversos games aí do Play 2. Como Tech & Tag Tournament, Midnight Club, Unreal Tournament, TimeSplitters, Street Fighter EX3 e uma penca de jogos do lançamento do Play 2, cara. Então, com isso, uma parte do desenvolvimento desses grandiosos clássicos do Play 2 foram perdidas no tempo. Com os desenvolvedores não tendo mais o hardware original onde fizeram o jogo. Eu sinceramente espero que ainda exista alguma uma viva por aí e que possua pelo menos um Play 2 EB-1000, 2000 ou 2000S. Pois é uma parte da história que estará sendo perdida devido a uma falta de bom senso gigantesca com a preservação de hardware. Mano, se tu que tá vendo o vídeo tiver um deles e puder me mandar um vídeo mostrando ele, eu ficaria extremamente agradecido. Pode me mandar lá no DM do meu Twitter, tá? Que é arrobajoiv no yt. E eu faria uma nova versão desse vídeo aqui, mostrando ele em maior extensão pro mundo inteiro ver essa pérola. E se tu tiver qualquer outro hardware inusitado e quiser mostrar para o mundo, igualmente estou aberto para mostrar aqui no meu canal, beleza? Então, é só me mandar aí novamente no joivendo yt que eu irei mostrar para o mundo o hardware interessantíssimo que tiver guardado aí. Pois é realmente o traje, peças como o EB-1000 e outros aí ficarem perdidos como lágrimas na chuva. Pois, sem sombras de dúvidas, os EB-1000, 2000 e 2000S foram partes importantíssimas da história dos games. E bom, pessoal, esse foi mais um videozinho. Dessa vez falando sobre a versão mais rara do Play 2. Espero que tenham curtido. Ai, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando no Apoia e Seja Membro, beleza? A gente já não atingiu a meta para ajudar nas contas de luz e gás, né? Mas a ajuda de você já está sendo essencial para a conta de internet aqui em casa, caras. Sério mesmo, muito obrigado. E se tu quiser ajudar aí, claro, de uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha, só de você assistir as minhas obras já é uma grande ajuda. Sério mesmo, pessoal. Muito obrigado. Vocês são nota infinito. E se tu for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho para tu sempre saber que eu estou postando um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais e, é claro, comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso, como sempre. Obrigadaço por assistir até agora. Se por acaso não nos vimos, bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! Boa tarde, boa noite.